Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Jerry Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay do canal, eu vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. Pessoal, chegamos ao final de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado da partida. Eu vou pedir para vocês, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na sua rede social, comente os nossos vídeos e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço do Jerry Oliveira.